derrotar durian fruta forte usando somente mascotes aquáticos vou tá usando o andarilho eterno e o andarilho aquático além do caranguejo concha luna é o andarilho eterno e andarilho aquático ele tem tem várias mascotes similares a eles como aqui o dançarino pata leve corre espelhos todas essas mascotes tem a mesma as mesmas habilidades então você pode escolher qualquer uma delas andarilha eterna vou tá usando a jato d'água chuva purificadora e bombear caranguejo concha luna talho arcano escudo de carapaça e lágrimas lunares andarilha aquática as mesmas habilidades do andarilha eterno jato d'água chuva purificadora e bombear então vamos começar a batalha e bombear e agora a chuva purificadora para tirar esse efeito aqui de ensolarado e para mascote inimiga não curar tanto bombear novamente o gg matou aí a de um crítico monstro vai bombear bombear só na bombeada vou de jato d'água agora que aqui eu tô com a chance de acerto reduzido a vez tunar aqui minha mascote eu vou trocar pra outra vou trocar pra outra mata esse danado logo jato d'água chuva purificadora bombear vou morrer vamos tentar dar o bombear nela acho que não vai dar ah deu jato d'água só pra acabar de morrer mesmo agora o caranguejo concha luna lágrimas lunares lágrimas lunares talho arcano talho arcano talho arcano novamente e gg espero que tenham gostado e até a próxima falou